Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim Mostrar aqui pra vocês o depoimento desse cliente aqui, tá? Ele comprou o chip aí no canal, tá? Ele tem o chip da Vivo, 5GB, tá? Ele paga R$60 mensal E ele aqui, né? Tá dizendo aqui o depoimento dele aqui no grupo, né? Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó Onde eu tô no momento? Tô no Meier No Rio de Janeiro Localização, Rio de Janeiro, Meier Aqui tá chovendo Olha o sinal do 4G ali em cima lá da Vivo Eu tenho Vivo e tenho Matinho Viu? Ah, o primeiro lá é Vivo, ó, 4G mais Ó Vou vir aqui Pestinatário, 10, 5, 8 Você manda mensagemzinho aqui, Vivo Enviar, enviar Vou aguardar aqui Seleciono a opção 2 Enviar 2, novo, pra tráfico de dados Ó A franquia de 5GB Olha o quanto eu acedi já 19GB e 200MB Vou abrir aqui o navegador Ó, tu viu que carregou rápido Vamos lá, a página já tava carregada Beleza Vou vir aqui no fecho Fazer o teste Batendo 20MB, 25MB Tá aumentando 28, 29, 30, 31 Esse aqui é o chip da Federal Associados Tá, gente E Hoje, pra você aderir o chip Tá Você vai entrar aqui No link Tá Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Tá E Esse plano aí dele É o de 5GB Tá Você pode ver Que Ele já atingiu Né Excedeu os 5GB Já foi aí pra Tá usando 23GB Se não me engano, né Se for somar o excedente Com os 5 23, 24GB de internet Que ele já utilizou E ele utiliza esse plano aqui, ó Da Vivo Tá Deixa eu pegar aqui Esse plano aqui, olha Esse plano Tá Vivo Tá 5GB Com ligação local Se você liga, né Quer fazer ligação pra todo o Brasil Temos o de R$70,00 mensal Tá ok Esse daqui Tá Vou fazer a setinha aqui Ligação pra todo o Brasil Tá ok Você pode tá ligando aí Né Pra seus amigos Pra qualquer local do Brasil Ilimitado E tem com ligação local DDD Então se você tá aí no Rio de Janeiro Vai ligar Pras pessoas do Rio de Janeiro Se tiver em São Paulo Vai ligar pras pessoas Só em São Paulo Tá O DDD do chip é 62 Tá Nossa empresa Ela fica em Goiânia Tá bom Então É O DDD é de Goiânia Tá Você vai receber seu chip E vai utilizar a sua internet Um detalhe muito importante Esse Esse associado aí Né Ele fez esse vídeo Mostrando que tinha Uma pessoa Dois pessoas lá falando Que É O sinal não tava bom Então Por isso que a nossa empresa Ela trabalha com Todas as operadoras Gente Você tem Vivo Você tem da Claro O Claro Você tem 20 GB Tá Atingiu 20 GB Ele só reduz Não corta Hoje na Claro Temos um plano aí De De 4 GB Se tu for na Claro Fazer um plano Pós-pago 4 GB É 70 reais Né Então Temos aqui 20 GB Por 60 60 reais 20 GB É muito internet Temos aqui O da Oi Tá 20 GB E 100 GB E temos o da Team Quem quer da Team Tá aqui Team Tá Ele é muito melhor Que o Team Beta Tá ok Porque É Ao atingir os 20 GB Ele só reduz Tá Ele fica em 200 Kbps Então você carrega O Facebook Instagram Faz pesquisa Assiste Youtube Tá Em 144p 240p Então você consegue utilizar Bem tranquilo Então pra você vir aqui Só aperta em associar Tá Você vai colocar O seu CPF Aqui Digite aqui Vai preencher Uma ficha Tá bom Vai preencher uma ficha Data de nascimento Tá Eu vou deixar O O link aí Do vídeo De como fazer o pedido Tá ok E aí você vai lá Dá uma assistida Mas aqui é bem simples Tá Qualquer coisa É só entrar em contato comigo Vou deixar o meu contato aí Eu posso fazer teu cadastro Tira o teu boleto Você faz o pagamento E chega na sua residência Aí com 15 dias Tá É Isso eu tô contando Do dia do pagamento Até o dia que eles vão mandar Né Vai sair o chip da empresa Que é com 12 dias úteis Né Eles entregam na tua residência Dá mais ou menos 15 dias total aí O tempo de espera Pra chegar na sua casa Beleza Hoje Esse é o melhor plano De internet que tem Tá Você usa ilimitado Tá É Ele tá usando aí Em alta velocidade Pois está na cortesia Praticamente todo mês Existe a cortesia aí Da Federal Social Então tu usa 80, 90 100 GB de internet Mesmo na redução Funciona Netflix YouTube Tudo tranquilamente Tá Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá É Faça o cadastro Tá bom Vou deixar o link do vídeo Tá até aqui Deixa eu verificar aqui É O vídeo tá bem aqui Tá aqui Esse aqui é o vídeo Tá Você vai fazer o seu pedido Aqui é o escritório virtual Depois que você Colocar o CPF Tá aqui ó Tá vendo Coloca o CPF Vai escolher o chip Tá Tem as bolinhas aqui Pra você escolher Aqui é na hora De fazer o cadastro Tá vendo Vou soltar o vídeo aqui Só pra você dar uma olhada Pronto tá Aqui Pronto Pronto Aqui Pronto Aqui você pode observar Que tem data de nascimento Telefone Celular e e-mail Tá Tá Essa aqui É Muito importante Sendo o teu escritório Olha Coloca o CEP Certinho O endereço Da tua residência Tá Corretamente E-mail Finalizar o pedido Bem lenta Na redução Então Tá aqui Esse aqui é claro Tá Vivo Então você vai marcar Qual caixinha Você vai querer aqui No caso Se for vivo Marca a caixinha do vivo A bolinha aqui Tá vendo Bem aqui ó Deixa eu Marcar aqui Eu sei que vai ter gente Que ainda vai perguntar Aqui ó Essa bolinha aqui ó Tá vendo Marca ela Qual é o chip Que tu vai querer Tá Logo acima Disso aí Vai ter lá Escolher o frete Tu escolhe carta registrada Tu vai pagar 10 reais Tá O primeiro pagamento Tu vai pagar É A mensalidade Tá Que Se for ouvir Vai ser 60 reais Claro também Tá Mais 10 reais Do correio Tá ok Deixa eu só Finalizar aqui Já mostro aqui Pra vocês Após você fazer o pedido Tá Você vai ver aqui O vídeo Eu vou deixar o vídeo Na descrição Você vai lá Dar uma olhada Tá De como fazer o pedido E É bem simples Gente Bem simples Tá Dá uma olhada Nesse vídeo todinho Que eu vou ensinar Você tirar o boleto Do primeiro pagamento Tá Você faz o pagamento Na lotérica Ou via aplicativo PicPay Mercado Pago E vai ter o seu chip Limitado de internet Beleza galera Valeu Fui